Música 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 Baseada na diversidade de cultivo, respeitando e se beneficiando dos ciclos e dos recursos da Amazônia, essas populações adquiriram conhecimento na prática e hoje servem de exemplo sobre como é possível manter a floresta em pé e alimentar cada vez mais pessoas e são os modelos de sustentabilidade dos povos tradicionais que a preservaram e que nos mostram cada vez mais que o futuro é ancestral Música Música O Diálogo Amazônico debateu temas da realidade amazônica, temas da questão energética, temas da questão minerária, do desmatamento, das questões ambientais, das populações e povos da floresta, os quilombolas, os indígenas, trabalhou temas importantes e a nossa participação foi bastante significativa. Nós participamos de todos os diálogos amazônicos que aconteceram, fizemos as intervenções necessárias, participamos das mesas, falas que expressam a visão, a narrativa da CONTAG sobre esses diversos temas. Nós participamos de preservar a floresta, de preservar a água, nós queremos uma história diferente para a Amazônia e os seres de saberes nos dar o norte daquilo que é necessário a gente atravessar fronteiras para que esse bioma, para que a Amazônia seja respeitada dentro e fora desse país. E foi um avanço muito grande, mas assim, enquanto mulher, enquanto trabalhadora rural, a gente representa também a categoria de mulheres, movimento de mulheres no Instituto de Portela, região do Marajó. Sabendo que a CONTAG é uma organização que vai agora completar 60 anos, com todo esse acúmulo de experiência, de estratégia, de mobilização, isso foi um momento importante para o debate nos diálogos amazônicos. Fazendo um gesto fundamental para mostrar para nós, para a Amazônia e para o Brasil e para o mundo, a nossa capacidade de construir síntese, a nossa capacidade de unificar nossas estratégias e as nossas lutas. Água e energia, não sou precadoria! Mulheres da Panhanha e energia! Não sou precadoria! Mulheres da Panhanha e energia! Companheiros para a mesa de salvação, vamos chamar o nosso companheiro e também superintendente da SUBAN, o nosso companheiro e superintendente Paulo Rocha. Os diálogos foram um momento muito significativo que lá todos os movimentos sociais, sindicais, todos os quilombolas, os indígenas, pescadores, extrativistas, colocaram sua fala, sua visão sobre o que significa o desenvolvimento da Amazônia e as suas pautas também, a luta contra a violência no campo, a impunidade, a luta pela reforma agrária. A senhora da Ângela, que é a nossa presidenta da FETAGRE aqui no Pará, do nosso sistema CONTAG, eu cumprimento todos os agricultores e agricultoras familiares do campo, das águas e das florestas. Esse plano safra é nosso, é pra gente. E é muito simbólico fazer um plano safra dentro dos diálogos da Amazônicos, porque é aqui que a gente vai fazer com que o governo que está aqui presente, participando de todos os momentos de diálogos, compreendam os desafios e as possibilidades deste território, que é rico de saberes, que é rico de cultura e que também possui as suas especificidades. Pensar e construir já o próximo plano safra é o nosso grande desafio, porque nós temos aqui na Amazônia um custo amazônico. Então, olhar para esse plano safra é olhar também para os desafios que precisam ser compreendidos neste território. As projeções para a participação nos diálogos amazônicos eram de 5 mil pessoas. Então, os revistas mostram que participaram 24 mil pessoas. Então, foram três dias de muita movimentação, de muito debate, várias ações autogestionárias, ações de debate, de reflexões, de discussões, promovidas por várias entidades. Várias entidades da academia, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, das diversas organizações, organizações indígenas, enfim. Então, é indiscutível que essa experiência de um evento com essa característica internacional que aconteceu em Belém, já houve uma surpresa, porque a participação foi muito expressiva. Nós tivemos um processo preparatório em Letícia e o que nós estamos fazendo aqui é dando continuidade a esse processo preparatório. Mas daqui nós teremos uma declaração de todos os presidentes que detêm a Amazônia. E há uma expectativa muito grande de, em plena mudança climática, de destruição avançada da nossa floresta, de todas as formas de criminalidade, do garimpo ilegal, de atividades criminosas na nossa região, a gente possa sair daqui com uma declaração que vai nos trazer esperança. Eu posso dizer aquilo que é a minha esperança, que a gente possa sair daqui com um mandato para que os nossos países trabalhem conjuntamente, para que a gente tenha um modelo de desenvolvimento que propicie a sustentabilidade em todas as suas dimensões, na sua dimensão econômica, na sua dimensão ambiental, na sua dimensão social, na sua dimensão cultural, na sua dimensão política, e na sua dimensão ética, e na sua dimensão estética. Que a gente saia daqui com um mandato de que o povo da Amazônia aprenda e ensine, ensine e aprenda como é que a gente pode bem viver no Brasil e no mundo. Para não, para não é o riqueiro, para não, para não. Para não é o riqueiro, 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 foi um momento extremamente importante para todos os amazônidas, seja eles do Brasil ou seja dos países vizinhos. Foi um momento que proporcionou para que os amazônidas falassem por eles, falassem da política para a Amazônia, seja ela de produção de alimentos, seja ela para manter a floresta em pé, seja ela para manter a sua cultura, toda a diversidade que existe na Amazônia. Então é muito importante, ele foi um momento muito importante para se construir caminhos, seja para a produção, como eu já disse, da produção de alimentos, nós da agricultura familiar, ou seja para todos os outros sujeitos passar a pensar a política pública a partir do olhar Amazônico. Uma outra questão que foi muito importante e que a gente não pode deixar de valorizar é a construção das perspectivas para as conferências do clima e com a perspectiva de se ter uma COP em Belém, no Brasil, para que a gente possa juntos estarmos pensando em uma política construtiva para pensar os nossos próximos passos nas conferências em geral. Contag, presente na cúpula da Amazônia, são as federações da Amazônia, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, vindo participar desse momento importante, histórico, que vai debater temas importantes relacionados à agricultura familiar. Nossos debates sobre a importância da agricultura familiar, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a reforma agrária, sobre a necessidade de políticas agrícolas para o desenvolvimento da agricultura familiar, combatendo as queimadas e garantindo um processo de reflexão para construir uma nova narrativa a partir dos povos da Amazônia nesse debate da cúpula da Amazônia. A contagem está aqui no sentido de mostrar toda a sua experiência, toda a sua organização na cúpula da Amazônia, que é um momento fundamental também em preparação à COP30.